É exatamente o final da história entre Davi e Golias É uma história muito contada em filmes, em teatros, em peças, em livrinhos de história E essa história entre Davi e Golias, ela se inicia desde o capítulo, do versículo 1 do capítulo 17 Nós vamos passar rapidamente, só para relembrar vocês, a história de Davi e Golias E quem quiser acompanhar, mantenha a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 17 E nós vamos, a partir do verso 1, rever rapidamente a história de Davi e Golias E depois tentar tirar algumas lições dessa história, desse enredo bíblico, para a nossa vida hoje Então, aí a partir do verso 1 do capítulo 17 A Bíblia diz que ajuntaram os filisteus, suas tropas para a guerra Os filisteus eram povos inimigos de Israel Que habitavam em Canaã, num pedaço de Canaã E eles brigavam contra o povo de Israel Eles viviam em guerra permanente com o povo de Israel E nesse momento eles se levantaram para uma guerra, diz aí o verso 1 Na época em que Saúl era o rei de Israel Aí diz, porém Saúl, verso 2 E os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá E ali ordenaram a batalha contra os filisteus E começa a descrever que tanto Israel como os filisteus Eles estavam preparados para a guerra Olhando um para o outro com o vale de Elá no meio entre eles E, então, num determinado momento, a partir do verso 4 Diz que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro Cujo nome era Golias de Gat De altura de seis côvados e um palmo Quase três metros Era um senhor gigante Ele foi levantado entre os filisteus Para ser quem ia desafiar alguém do lado do povo judeu Do povo de Israel Diz que ele colocou, a partir do verso 5 ao 9 Que ele colocou um capacete de bronze para a guerra Vestia couraça de escamas Estava todo protegido para a batalha Com lança, com peitoral Com proteção para todo o corpo Além de ser um tremendo gigante E disse aí, no verso 10, o filisteu Hoje afronto as tropas de Israel Dá-me um homem Para que ambos pelejemos Ouvindo Saúl e todo Israel Estas palavras dos filisteus Espantaram e temeram muito Ou seja, passaram a ter medo Quando viram Aquele gigante imenso Bem equipado E eles olharam para eles lá e disseram E agora, quem vai enfrentar esse gigante? E aí a Bíblia começa a relatar A partir do verso 12 Que nesse mesmo momento Lá em Belém Diz aí Davi Verso 12 Era filho daquele Efrateu de Belém De Judá Cujo nome era Gessé Que tinha oito filhos E aí a Bíblia relata Que estava lá Em Belém Davi Ele era o filho mais novo Os três mais velhos Diz aí no verso 13 Que já faziam parte Já eram soldados De Saul Mas o mais novo não Porque era novinho Era pequeno Era apenas um pastor de ovelhas Lá em Belém E por enquanto Que esses seus irmãos Estavam na guerra O pai encaminhou eles Lá para saber Como estava A situação dos filhos E diz a Bíblia Que quando Davi chegou E ainda falava Verso 23 Davi foi até lá O campo de batalha E diz assim Estando Davi ainda A falar com eles Esse que vinha subindo Do exército dos filisteus O duelista Cujo nome era Golias O filisteu de Gat E falou as mesmas coisas Que falaram a Davi E Davi ouviu Ou seja Ele confrontou Davi E aí a partir do verso 24 Continua dizendo Que os israelitas Vendo aquele homem Fugiam diante dele E temiam Grandemente E aí no verso 26 Diz assim Davi Então falou Davi Aos homens Que estavam consigo Dizendo Que farão aquele homem Que feria este filisteu E tirar a afronta Sobre Israel Quem pois é Este incircunciso filisteu Para afrontar Os exércitos Dos deus vivos Davi já começou A mostrar quem ele era Ele estava ali Para Em nome De Deus Ele estava ali Para proteger Um exército Deus vivo Não era ele Apenas E aí logo em seguida Davi vai a Saúl Aí Saúl Chega para Davi E diz assim Verso 32 Não desfaleça o coração De ninguém Por causa dele Teu servo Diz Davi a Saúl Não desfaleça o coração De ninguém Por causa dele Teu servo irá E pelejará Contra o filisteu Porém Saúl Diz Davi o seguinte Contra o filisteu Não perderás Ir para peleitar Contra ele Pois tu és Ainda moço E ele guerreiro Desde sua mocidade O que Saúl está dizendo É o seguinte Filho Não vá não Você é novinho Você não tem como enfrentar Um filisteu Um gigante Desse tamanho Porque ele é um guerreiro E você é apenas uma criança Um jovem Um adolescente Não enfrente Você não tem condições de ir Aí respondeu Davi a Saúl Teu servo apacentava as ovelhas De seu pai Quando veio um leão E um urso E tomou um cordeiro Do rebanho O que ele começa a falar aí A partir do verso 34 ao 36 É dizer que ele já tinha experiência Em nome do Senhor Ele enquanto era Pastor de ovelhas Ele matou O leão E o urso Porque a primeira coisa que vem Quando a gente toma uma decisão É alguém botar terra No nosso negócio O irmão mais velho dele Já havia botado terra Um pouco antes Aí no verso 28 O irmão mais velho Ele abre Logo depois Saúl O rei também Dizendo que ele não podia enfrentar Aí disse Davi No verso 37 O Senhor me livrou Das garras do leão E do urso Ele me livrará Das mãos Desse filisteu Então Disse Saúl Vai-te E o Senhor Seja contigo Abençoou Davi O Senhor me livrará Das mãos Desse filisteu E aí diz Logo o verso 40 Que ele tomou O cajado na mão E escolheu Cinco pedrinhas Lisas do ribeiro Ele foi no riozinho Que passava Pegou cinco pedrinhas Botou Dentro do Saquinho dele E uma funda Que era um badoque E foi Se chegando ao filisteu E diz aí Que o filisteu Olhou para ele E começou Humilhado Dizendo assim O desprezou Portanto era moço Ruivo e de boa aparência Diz o filisteu Sou eu algum cão Para tu vires para mim Só com paus E pelos seus Deus Amor do Senhor Davi E aí vem Davi porém Diz ao filisteu Tu vens contra mim Contra espada E com lança E com escudo Eu porém Vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem tens Afrontado Davi sabia Que quem ia na frente dele Era o Senhor Deus dos exércitos Isso fez toda a diferença Isso tudo Para ele dizer No verso 47 Saberá toda esta multidão Que o Senhor salva Não com espada Nem com lança Porque o Senhor É a guerra E ele vos entregará Aos nossos irmãos Aí ele vem contando Que Davi foi Davi A partir do verso 49 Davi meteu a mão No alfoge E tomou dali uma pedra E com a funda Ele atirou E feriu O filisteu na testa A pedra encravou-se Na testa dele E ele caiu Com o rosto em terra Está aí a vitória De Davi Apenas com uma pedra Enfrentou aquele filisteu Tomou a decisão Teve uma atitude Atirou a pedra E esta pedra Direcionada Pelo Senhor dos exércitos Acertou Onde tinha que acertar Exatamente Na testa do filisteu E o matou Coisa que era absurda Aos olhos humanos Aquilo acontecer Mas Davi Confiou no Senhor Que ele servia Esse era o gigante Que apareceu Na frente de Davi E o que é que nós Podemos trazer Para o dia de hoje Que lições nós podemos Trazer dessa história Para o dia de hoje Todos nós Queridos Em algum momento Da nossa caminhada Ou alguns momentos Da nossa caminhada Vamos nos deparar Com os nossos Golias Em algum momento Da nossa vida E não é Difícil acreditar Que muitos Que estão aqui Esta noite Tem alguns Golias Que ele está enfrentando Ou precisa enfrentar Está se deparando Com algum gigante Esses gigantes São São situações Que nos mobilizam Que nos param Que nos enchem de medo Que nos fazem Não querer avançar Parar E esses gigantes São muitos Cada um pode pensar No gigante que for Às vezes São gigantes imaginários Frutos apenas De nossa imaginação Não é real Não é concreto Não é tangível Mas são gigantes Que nos impedem De avançar Impedem de ir Com medo de avião Por exemplo Eu confesso Que eu Durante muito tempo Aliás Ainda tenho um pouquinho De medo Mas é medo de avião E a gente olha Estatisticamente E vê que não tem O menor sentido Ter medo de avião É o lugar talvez Mais seguro Que a gente possa estar É dentro de um avião Mas no entanto Temos medo Não é real Não é concreto Mas há um sentimento Outros têm medo De elevador Outros têm medo De dirigir Não conseguem dirigir Não conseguem sair Não conseguem sair À noite Enfim São medos Que na prática Não têm o menor sentido Mas no entanto Nós sentimos Esses medos E não conseguimos Confronte E ir em frente É o gigante Que nos imobiliza Nos paralisa Nos permite caminhar Andar para a frente Conhecer novos caminhos E tem os concretos Os reais Os gigantes E os Golias Que são reais Como um diagnóstico Que aparece na nossa caminhada A vida vai indo Tudo muito bem Vai tudo maravilhoso E de uma hora para a outra Vem um diagnóstico Fulminante Que nos para Que nos imobiliza Que nos enche de medo Que nos enche de tristeza Vem Problema financeiro Às vezes Estamos num bom emprego E de uma hora para a outra Somos demitidos E ficamos sem nenhum Tipo de emprego E aquilo nos Decepciona Nos entristece Joga a nossa autoestima No lixo Vem problemas Num relacionamento Ou seja Com os filhos Filhos que nos decepcionam Filhos que nos magoam Filhos que nos abandonam Que nos rejeitam Somos traídos No nosso casamento Somos traídos Por um amigo Um amigo Muito amigo Que nos traiu Que nos decepcionou E aquilo nos magoa Nos entristece Nos enche de rancor De amargura E torna-se um peso Na nossa caminhada Porque aquilo vai e vem Vai e vem Vai e volta Está na nossa mente E nós não temos liberdade Para caminhar Porque ficamos presos Aquilo tudo Enfim, são tantos E essas crises Vão gerando doenças Psicosomáticas Como depressão Ansiedade Síndrome do pânico Que nos levam Muitas vezes A tomar medicamentos E ficamos presos Às vezes Uma vida inteira A medicamentos A necessidade A necessidade de terapias Mas porque não conseguimos De alguma forma Enfrentar esses gigantes Que nos paralisam E nos mobilizam E todas as vezes Que nós estamos paralisados Gera um vazio Na nossa alma Um vazio no nosso coração Que normalmente a gente preenche Com algum tipo de excesso Esse vazio é preenchido Com algum tipo de excesso Essas decepções Essas mágoas Essas tristezas Profundas Nos levam A buscar Alívio da nossa dor Em algum tipo de excesso Seja no álcool E aí a gente começa a beber Seja no sexo Começa a fazer sexo 24 horas Nem que seja com computador Mas vamos para o excesso Seja no consumo excessivo Vamos às lojas Às compras Para gastar Porque aquilo Na hora que a gente está gastando Tem prazer E o prazer alivia Um pouco da dor Que nós sentimos Seja qual for o tipo de excesso Mas a fuga será sempre Para algum tipo de excesso Que na maioria das vezes Nos levam A mais um outro gigante Que aparece em nossa frente Só piora a situação Não melhora nada Apenas Adia um pouco E os gigantes Precisam ser enfrentados Não adianta a gente querer Acreditar que o gigante não existe Acreditar que aquela dor não existe Porque tem gente que pensa assim Joga para debaixo do tapete Todo tipo de sujeira Todo tipo de podridão da alma E acredita que pode levar Uma vida sem dor Sem sofrimento É impossível É impossível Uma vida sem dor É impossível Uma vida sem sofrimento É impossível Uma vida sem decepção É impossível Uma vida sem momentos desagradáveis É impossível Só lá na glória Até lá Nós vamos ter que aprender A conviver com isso Isso não pode se instalar Em nossa vida Aprender a conviver É aprender a deletar E a resolver Esses problemas E não deixar que esses problemas Nos imobilize Pare a nossa vida Que nós recuemos E saímos por aí Ou escondendo de nós mesmos Ou fingindo Construindo máscaras Tanto para o mundo Como para nós mesmos Fingindo que vai tudo bem Acreditando que como não tem jeito Eu fingo que está tudo bem E vou levando a vida Deixa a vida me levar Vida leva eu Acreditando que é possível Uma vida assim E não é Em grande parte Como eu disse Vai buscar no excesso Vai buscar em algo Que traga prazer na alma Que traz um alívio Momentâneo da dor Mas normalmente Vem outra dor A seguir Os titãs Tem uma música Que eu gosto muito Que ele retrata Mais ou menos isso Ele diz assim A gente não quer só comida A gente quer comida Diversão e arte Ou seja A gente quer qualquer coisa A gente quer qualquer excesso A gente quer sexo A gente quer mentira A gente quer inveja A gente quer comida Diversão e arte A gente quer tudo A gente não quer só comida A gente quer saída Seja pra qualquer parte Eu quero uma saída Pra qualquer parte A gente não quer só comer A gente quer comer E quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer Para aliviar A dor A gente quer prazer para aliviar a dor Vamos buscar nos prazeres que a vida nos coloca à disposição E para isso basta abrir o cardápio do dia a dia Ali estão todos os prazeres que a gente gosta Então vai buscar lá, através dos excessos Algo que alivie a nossa dor Porque não queremos enfrentar os gigantes que nos colocam diante de nós Preferimos fugir, ou se escondendo Ou fingindo que nada acontece, buscando alívio em qualquer tipo de excesso É assim É isso que a gente vê, na verdade, acontecer na vida das pessoas Todos nós temos, queridos Todos nós temos os nossos golias Todos Se olharmos pra dentro de nós, de forma sincera Todos nós vamos ter os nossos gigantes Aquela coisa que tem roubado nossa alegria de viver Aquela coisa que em determinados momentos nos prende Nos paralisa, nos imobiliza E só traz momentos de recordações ruins à nossa mente E muitas vezes essas recordações ruins são vazadas de alguma forma Ferindo mais outras pessoas Todos nós temos os nossos gigantes A primeira coisa que a gente precisa é pra enfrentar o gigante Porque não é escondendo, não é fingindo que ele não existe Não é levando uma vida de prazeres que ele existe Ou entrando dentro de uma caverna que vai resolver o problema do gigante É preciso enfrentar esses gigantes É preciso enfrentar aquilo que está lhe causando dor, decepção, tristeza, angústia Tem que ter levado para os consultórios de psicólogos, de psiquiatras Muitas vezes lhe encharcando de remédios E alguns fugindo para qualquer excesso como álcool, como drogas, como sexo Seja lá qual for Compras Ou seja lá qual for É preciso enfrentar os gigantes Não tem outro caminho Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer Que existe um gigante Dar nome ao seu gulias Qual é o gulias da sua vida Quem é que tem lhe roubado a alegria de viver Qual é a situação que tem roubado a sua alegria Que tem feito você ficar preso ou preso àquela história, àquele momento É reconhecer que existe É a primeira coisa Porque se você não reconhece que existe E continua escondendo Vai, não vai resolver Só vai adiar E aumentar É uma questão de tempo Vai aumentar Comida podre colocada para dentro Se não vazar Ela explode Então qual é o seu gulias? O que é que você precisa enfrentar? Quais são as pessoas que tem lhe decepcionado Lhe magoado, lhe machucado Lhe entristecido O que é que você tem alimentado Quanto a isso? A primeira coisa é que você tem que tomar essa decisão, queridos É decidir Eu não quero mais viver assim Eu vou enfrentar esse gulias Deus tem para mim algo muito melhor E eu não tenho usufruído Porque não tenho enfrentado os gigantes que se apresentam diante de mim É tomar uma decisão Nossas vidas são marcadas por nossas decisões Todas as nossas decisões criam o nosso futuro O nosso futuro é gerado a partir de decisões de hoje E nós vivemos hoje As lutas nossas de hoje São frutos de decisões tomadas lá atrás Nós somos as escolhas que fazemos Escolhas erradas, decisões erradas lá atrás Vão trazer consequências hoje na minha vida O que eu estou vivendo hoje Grande parte foi influenciado por decisões que eu tomei lá atrás E todas as decisões que eu estou tomando hoje Vai influenciar sobremaneira O meu futuro O meu dia de amanhã será influenciado pela decisão que eu tomo hoje Então decida Foi isso que Davi fez no verso 32 Ele decidiu Olha o que diz aí no verso 32 Davi disse a Saúl Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá e pelejará contra os filisteus Ele aqui tomou a decisão Alguém precisa decidir na hora que precisa decidir Era uma oportunidade que Davi encontrava para honrar o nome do Senhor Passou ali Podia ser que aquele gigante não passasse de novo E às vezes as oportunidades estão passando à nossa frente E nós não tomamos a decisão Ficamos esperando Talvez não seja o momento Mas talvez aquela oportunidade esteja passando E você precise tomar a decisão naquele momento Como fez Davi Davi não podia esperar mais Davi já sabia Que quem estava à frente dele não era ele E sim o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Portanto, era naquele momento que ele precisava tomar a decisão A Bíblia não diz que Davi saiu Foi para a casa da irmã fulana Com reunião de oração Para ficar lá orando, jejuando Não Foi naquele momento Ele precisava tomar a decisão naquele momento Às vezes a gente fica esperando demais A gente fica orando demais E jejuando demais Tem hora que precisa agir Tomar a decisão E ir em frente Não esperar que Deus faça aquilo que é para você fazer Mas às vezes ficamos colocando a responsabilidade De decisões nossas em Deus Quer que Deus faça aquilo que cabe a gente Quem tem que atirar a pedra Somos nós Agora depois que a gente atira a pedra É ir com Deus Mas nós precisamos Tomar as decisões Jesus quer fazer, queridos Na minha vida e na sua vida O que ele tem para fazer Agora é preciso a gente dar acesso para ele fazer Senão ele não vai fazer Se nós não demos acesso para Jesus fazer Ele não vai fazer Não podemos transferir o que é de nossa responsabilidade para Deus Isso é se conformar Isso é se conformar É assim mesmo Deus vai resolver no momento dele Não, é agora Você precisa tomar a decisão Você já orou Já entregou a Deus Haja Tome a decisão e parta Porque foi isso que Davi fez Agiu Nosso futuro vai ser estabelecido Pelo que nós decidimos Hoje Isso vai construir o nosso futuro Na nossa vida Nada mais do que isso É decidir de forma diferente Decidir de uma maneira nova De uma forma nova Renovando a nossa mente Todos os dias Renovar a nossa mente É pensar diferente Não pensar do mesmo jeito Não decidir da mesma forma que sempre decidiu Porque se você decidir da mesma forma que você decidiu O destino que você vai chegar é o mesmo que você está Para chegar num destino melhor Eu tenho que aprender a pensar diferente Todos os dias Renovar a nossa mente Porque é nesta renovação de mente Que eu posso experimentar A boa, perfeita vontade de Deus Para a minha vida A vontade de Deus é boa, querido Na sua vida O projeto de Deus é bom A vontade dele vai ser agradável E perfeita para você Agora, para você experimentar isso Vai ter que mudar a mente todo dia Todo dia Renovar a mente todo dia Experimentar o novo todo dia Nós normalmente resistimos ao novo Resistimos à mudança de mente Sabe por quê? Pelo conforto que nós estamos Está doendo, mas eu já conheço Está doendo, mas é assim mesmo Aqui eu já conheço Se eu tomar decisões novas na minha vida Eu não conheço Eu perco o controle O controle sai da minha mão Por enquanto que eu estou do mesmo jeito E não tomo decisões diferentes Eu não saio à frente Mas na hora que eu tomo Eu estou entregando na mão de Deus o controle Porque eu não sei o que vai acontecer O destino é Ele que vai dar A decisão é minha Mas quem direciona é Ele Tem que ser assim Experimentar o novo É necessário aprender a perder o domínio Porque senão nós ficamos paralisados E paralisados não vamos esperar O que Deus tem para dar Usufruir a vontade de Deus na nossa vida Não temos como Davi tomou a decisão Davi enxergou o que Deus queria Fazer através da vida dele Ele enxergou aí no verso 37 Ele enxergou Diz assim Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão E das do urso E me livrará Das mãos deste filisteu Ele tinha consciência Que o mesmo Deus Que liberou E fez com que ele livrasse Das garras do leão e do urso Era o mesmo Deus Que ia fazer ele enfrentar aquele filisteu E vencer aquele filisteu Ele tinha um propósito Ele tinha um propósito Ele criou uma visão Um sonho Ele primeiro decidiu Depois ele criou um sonho E depois ele teve a atitude Porque decidir sem atitude Vai ficar no mesmo lugar Ter atitude E é isso que ele começa a relatar A partir do verso 40 Que Davi só tinha na mão Um cajado e cinco pedrinhas Às vezes a gente pensa Que não tem condições De enfrentar o gigante Porque não tem nada nas nossas mãos Mas a gente não precisa de muita coisa Quando a gente está com Deus Cinco pedrinhas apenas ele tinha Tinha nada mais Para enfrentar um gigante Que estava todo preparado E ele um rosto jovem Mas ele enfrentou Ele enfrentou E venceu Aquele filisteu E matou aquele filisteu Mas ele precisou ter uma atitude Está aí no verso 47 e 48 Saberá toda esta multidão Que o Senhor salva Não com espada nem com lança Porque o Senhor é a guerra E ele vos entregará Nas nossas mãos Sucedeu que Dispondo-se o filisteu A encontrar-se com Davi Este se apressou E deixando as suas fileiras Correu ao encontro do filisteu Meteu a mão no seu anforje E tomou dali uma pedra E com a funda lhe atirou E feriu o filisteu na testa A pedra encravou-lhe na testa E ele caiu com o rosto em terra Ele teve atitude Ele jogou a pedra Ele jogou a pedra Como a pedra ia chegar Ele não sabia Como a pedra ia bater Um dia bater Ele não sabia Porque você acertar Exatamente um litinho espaço Que era no meio da testa Para derrubar o filisteu Ele não sabia Eu imagino que quando ele jogou a pedra Ele ficou só esperando Bater errado Ele ficou Ihhh Aquele se O papel de Davi Era apenas jogar a pedra Atirar a pedra A direção Quem vai dar é o senhor Mas a pedra ele tinha que atirar Deus não desceu Pegou a mão de Davi Empurrou não Atire a pedra Ele atirou a pedra Daí em diante É com Deus Precisou ter atitude O que você precisa fazer Para demonstrar a decisão Que você tomou O que você precisa fazer Para demonstrar A decisão que você tomou Qual é a atitude Que você precisa tomar Para demonstrar O que você decidiu no coração Como enfrentar esse gigante Você tem que tomar a decisão E ter atitude para resolver Atitude para ir à frente Sua atitude é que vai demonstrar Que o seu coração está cheio As nossas atitudes Normalmente Exigem algum tipo de renúncia Algum tipo de renúncia Atitude para derrubar Os gigantes das nossas vidas Alguma coisa Normalmente nós temos que renunciar E coisas que a gente Normalmente guarda Com muito zelo Porque faz parte De nossa história O que é que a gente Precisa renunciar Renovar nossa mente Romper com o passado Rever Formas de fazer Às vezes é orgulho Vaidade Que a gente não quer liberar Abrir mão de algum direito Alguma vontade Que a gente tem Que a gente quer fazer Porque é nossa vontade Queridos Vontade dá e passa Não podemos obedecer Nossos desejos Nossas vontades Alguma coisa Que você precisa Abrir mão Um direito que você tem Perdoar alguém Que você não acha justo Perdoar Que Satanás vai dizer Ui, você vai perdoar Às vezes usa até uma pessoa próxima Você vai perdoar Mas tem uma continha Para lhe pagar E você fica aquilo Reboendo Só vai crescendo Aumentando o ressentimento O mágo A dor Às vezes é de uma esposa É de um esposo Que lhe feriu Que machucou Que lhe rejeitou De um filho De um pai De um pai Que lá atrás Lhe rejeitou Na sua infância E você está com aquilo Em você E não consegue liberar nunca E não libera Nesse pai para andar Nem você para andar Porque o peso Continua nas suas costas Porque não quer liberar O perdão Porque como é que eu vou Liberar o perdão Não é justo Ele não merece Mas perdão É mandamento Queridos Mandamento É para ser obedecido A cura não A cura é um processo Aí é outra história Mas o perdão É para a gente obedecer Porque a vontade de Deus Ela é boa Ela é agradável Ela é perfeita E só Quem experimenta Essa vontade de Deus É quem está mudando a mente Todo dia Através do arrependimento Não tem outro caminho Então é isso Quem é que você precisa Abrir mão O que é que você precisa romper Precisa decidir hoje Tomar uma atitude Não espere Deus falar mais Deus já falou Querido O que Deus tem Para revelar na sua vida Está revelado na palavra Não vai chegar A versão da palavra de Deus Em 2015 Não espere essa versão Que não vai chegar A versão é essa É a palavra de Deus E é uma só Ele já revelou Qual é a sua vontade Para você Você só precisa Colocar em prática O que ele já revelou Para você Nada além disso Não dá para esperar mais Queridos Não dá mais para levar Enfrentar esse gigante Deixar esse gigante lá Nos atormentando Porque não queremos enfrentar Deus está dizendo o seguinte Tome a decisão Hoje Enxergue quem é o seu gigante Quem é o seu Goliath E tome a decisão Hoje Ter um passo de fé Hoje É claro que a cura Não vai acontecer de imediato Claro que não A cura é um processo Que vai acontecendo À medida que você caminha Mas alguma pedra Você tem que jogar Eu não sei quais são as pedras Que estão te atormentando Não Mas pode ser falta de perdão Pode ser ressentimento Com um pai Pode ser ressentimento Com um filho Com um marido Com um patrão Com um irmão Sei lá o que Eu não sei o nome da tua pedra Agora tu tem pedras Para arremessar E jogar E depois que você joga Esqueça Aí é com Deus Aí é problema dele A sua parte Você já fez Atirou A pedra Atirou A pedra E durante a pedra O caminhar da pedra Vai havendo a sua cura Deus vai direcionar Aquela pedra Para atingir O seu gigante Onde precisa Para morrer Mas Deus vai direcionar E nesse processo Entre a pedra Sair da sua mão E atingir o gigante Esse é um processo Que vai havendo cura Na sua vida Libertação Na sua vida Mas é preciso Atirar a pedra Todo dia A gente tem que atirar a pedra Até o gigante morrer Porque quando o gigante morrer É você Quem vai viver Você vive À medida que você mata Todos os dias Seus gigantes Todo dia Você tem que atirar a pedra Depois de atirar a pedra Querido Ore por aquele Que lhe machucou Ore Faça esse exercício Eu sei que é difícil A primeira vez A gente vai orar Por alguém que nos decepcionou Que nos machucou Que construiu Cactos de amargura Na nossa alma De ressentimento E a gente vai ter que orar Por aquela pessoa Ore Porque faz parte do processo Faz parte do processo E todas as vezes Você for orando Deus vai tratando O seu coração Uma sugestão É a oração De números Que Deus deu a Moisés Para ele orar pelo povo Todas as vezes Você pensar Numa pessoa Com amargura Ore Números capítulo 6 Verso 24 Você ore assim Para o seu irmão O Senhor O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça resplandecer O rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti Te levante O rosto E te dê a paz Repita isso Todo dia Todas as vezes Que o inimigo Vier ali Botando aquele rancorzinho Aquela amargura Ore Ore por ela Senhor Tem misericórdia Faça levantar O teu rosto Sobre a vida Daquele fulano Daquela fulana Devolve a paz Enche o seu coração De misericórdia E Deus vai tratando Deus vai tratando Deus vai tratando Deus vai tratando E lá adiante Na obediência Vai vir a cura Mas atire a pedra Atire a pedra Veja quais são as pedras Que você precisa remover Porque todas as vezes Que a gente atira a pedra De alguma forma Nós estamos nos desglorificando E no fim Quem vai ser glorificado É o nome do Senhor Como Davi fez Glorificou O nome do Senhor Toda a honra Toda a glória E todo o louvor Ao Senhor Deus de Israel O mesmo que viveu Lá em Davi E vive hoje Aqui conosco Você creia nisso Queridos O milagre já aconteceu Na sua vida Porque já está Tudo consumado Precisa tomar posse Precisa tirar a pedra E começar a usufruir Das bênçãos que Deus Que Deus nos abençoe Que Deus nos capacite E nos fortaleça Para que lá adiante A gente possa olhar para trás E dizer Toda a honra Toda a glória E todo o louvor E sermos testemunhas vivas De que Vencemos o gigante Com o poder Que era do Senhor Vamos cantar um louvor Amém 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 Queime Amém